Jean Carro, quais são os planos da RICOR para 2024 no Brasil? E eu gostaria muito que você falasse sobre a atual situação do mercado de impressão no país. A gente sabe que hoje a política de sustentabilidade fala em papel zero, né? Como é que fica esse mercado de impressão aqui no país? Bom, primeiro, falando um pouco da organização, a RICOR é uma companhia multinacional japonesa, a gente tem quase 90 anos de mercado, a gente é uma companhia que sempre se inovou, muito embora a gente esteja reconhecida, e no Brasil é bastante, talvez é o topo mais, os melhores que não são, a RICOR não é só a impressão. Desde os primórdios, a RICOR começou com uma câmera fotográfica bastante curiosa, bastante bonita, que foi uma das primeiras câmeras fotográficas portáteis do mundo, chama a RICOR, que é maravilhosa. Eu faço uma brincadeira pitoresca, que antes dessa câmera, eu vendo filmes, quando eu ia tirar foto, eu colocava um cobertor na cabeça, tinha um flash que era de pólvora, e essa câmera foi uma das primeiras revoluções no mercado de imagem. A RICOR puxou esse gancho da imagem, e através dos anos fomos pioneiros em máquinas copiadoras, depois partes, depois multifuncionais, o que a gente conhece hoje, depois projetores, depois câmeras digitais, depois lousas inteligentes, e depois passamos para o mundo também de soluções de TI. Nesse viés, a gente comprou companhias multinacionais também, como o Docker, como a companhia de soluções de TI, de soluções de SMG, essa sopinha de lequinhas, que no fundo representa as fotos digitais de documento, e vou por isso, deixo isso por último, porque tem a ver, basicamente, com a sua pergunta, eu falo em fotos digitais de documento, e falo em impressão zero, mesmo sendo um fabricante de impressão, que traga uma curiosidade nesse cenário. Primeiro, nos termos de sustentabilidade, eu posso te dizer que é bastante sustentável a impressão, não existe hoje no Brasil, e talvez no mundo, um papel que não seja feito de uma árvore reforestada, de um ambiente reforestado, ou seja, existe uma política, um compliance muito forte na produção de papel, de maneira que arrisco me dizer que é muito mais sustentável você ter um papel impresso do que um device, um tablet, um computador que usa leeching, que usa uma série de outros componentes eletrônicos, que o descarte incorreto seja talvez mais prejudicial, certamente mais prejudicial no meio ambiente do que um papel descartável. E outro fato curioso, é que, embora tenhamos a impressão de que o papel tenha caído, tenha diminuído, o que a gente vê, dependendo do mercado, algumas situações curiosas. Por exemplo, o mercado de gráfico, o mercado gráfico, é um mercado que antigamente produzia-se milhões de páginas, revistas, jornais, transacional, com aquela cantinha de banco, etc. Muitos deles, a maioria deles, em grande estiragem, então um livro, por exemplo, que produzia, sei lá, 20 livros exemplares, mil exemplares, e hoje em dia, e hoje em dia a produção é mais dirigida, mais focalizada, inventário zero, etc. E com isso, a gente sai de um ambiente de máquinas office, que é preparado para grandes volumes, grandes estiragens, para um ambiente de máquinas digitais, que é o nosso mercado. Então a gente vê, por exemplo, nesse nicho de mercado, um crescimento muito grande de infração, haja vista essa mudança, de infrações e grandes tiragens, são infrações dirigidas. Existe um exemplo bastante curioso, bastante até emocionante, Ana, que eu gosto de dizer, existe uma tendência de produção de livros personalizados. Caramba, mas o que é isso? Um exemplo bastante legal que eu tenho, eu tenho uma filha de menos de um ano, e imagina que legal eu dar para essa minha filha um livro cuja a personagem principal ou a heroína é o mesmo nome da minha filha. Então a criança vai ler e vai se identificar com o personagem, trabalhando assim também, com o gosto dessa criança para a leitura, na medida que ela se identifica mais com o livro e com o personagem que ela está lendo. Então acho que eu tenho aqui um panorama geral, mas fique à vontade e... Sim, a questão que eu queria saber é o seguinte, quais são os planos da Ricoh? Quer dizer, hoje a Ricoh está fabricando no Brasil, mantém a fabricação, a Ricoh vai investir no Brasil, como é que vocês estão atuando no mercado brasileiro? Ok. A Ricoh está fabricando no Brasil, a gente tem 10 fábricas em nível mundial, a gente aqui no Brasil, não são um serviço para o nosso cliente, e o nosso objetivo é um crescimento, a gente está... O nosso ano fiscal, repito, a gente tem o nosso ano fiscal em 31 de março, e a gente está crescendo hoje, e até hoje, um semestre, praticamente um semestre de um mês, a gente está crescendo quase dois dígitos em relação ao ano passado, e a expectativa é terminar o ano consolidando esses dois dígitos de crescimento em relação ao ano passado, e curiosamente, o ano passado, em relação ao ano anterior, a gente teve um crescimento de 36% nas nossas vendas. Vale lembrar que a Ricoh não é só impressão, então, além do negócio de impressão, eu tenho também o negócio de serviços digitais, e esse sim é um mercado cujo crescimento a gente espera muito maior do que é o mercado de impressão, que, querendo ou não, é um mercado bastante maduro. Quando você fala de serviços digitais, qual é o carro-chefe da Ricoh em serviços digitais? A gente tem três pilares de negócio em serviços digitais. A gente diz que a gente tem equipa conecta e libera, então, equipa dentro do guarda-chuva de equipa, eu ofereço tudo que é infraestrutura para o meu cliente. E, diferentemente de alguns competidores, eu não tenho nenhuma preferência quanto ao modelo de negociação que eu posso fazer através de CAPEX, através de OPEC, que a gente vai em serviços a serviços, eu posso fazer com financiamento bancário. Então, eu consigo entregar para o meu cliente o que ele precisa da modalidade de negócio que ele precisa, bem sejam computadores, bem sejam celulares, bem sejam, não sei, impressoras térmicas, coletores de dados, qualquer que seja o negócio, eu sou agnóstico em termos de marca e entrego a solução para o meu cliente da melhor forma que o meu cliente precisa, trabalhando equipando em termos de infraestrutura o meu cliente. O segundo grande pilar de negócio é o pilar que a gente chama de Conecta. Neste pilar de negócio, o que a gente faz é a transformação da forma como o meu cliente se comunica, bem seja entre ele mesmo, bem seja entre ele e o nosso cliente. É, vou, bem, ter um nível de... Há 5 anos atrás, em um tempo, a grande maioria das falas de reuniões dos nossos clientes eram conectados com uma TV, um cabo HDMI reunião já não consegue prosperar e o que os nossos clientes são preocupados é na efetividade dessas reuniões e na experiência dos seus usuários e dos usuários do cliente nessas comunicações. Então, o que a gente faz é a gente prepara com uma engenharia, a sala de reunião do meu cliente, trabalhando microfones, acústica, etc., para que ele consiga ter uma reunião com a mesma efetividade da reunião que ele tinha no passado com as pessoas totalmente presenciais. E o terceiro grande pilar de negócio, a gente fala de libera, a equipe conecta e libera, e libera como eu libero o potencial buscando a efetividade do trabalho do meu cliente. Aqui entra o Dofer, que eu acabei de mencionar, que é o nosso sistema de GED, de VCM, de fluxos digitais, entra robôs para automatização de processo e entra a digitalização de documentos, entra qualquer fluxo digital que trabalhe nesse viés de transformação digital, de digitização da estrutura dos meus clientes. Pois é, quando você fala em digitalização de documentos, eu fico imaginando, a gente tem esse mercado, a transformação digital está aí, a digitalização está acontecendo, é esse mercado que é onde vocês veem mais perspectivas de negócios para 2024? O que que impacta a transformação digital para vocês? O mercado, a gente consegue fazer uma pequena distinção aí, Ana Paula, do que é digitalização per se, e que é algo de uma maneira ou de outra bastante simples, você transformar um documento físico em um documento digital. Isso sim é uma preocupação de muitos clientes, eu tenho um exemplo na indústria farmacêutica, tem uma regulação bastante grande na indústria farmacêutica e a gente, um dos nossos clientes farmacêuticos, a gente, além de digitalizar o processo, a gente gerencia a vida útil desse documento, o que deve ser guardado fisicamente, a gente guarda fisicamente, o que deve ser guardado logicamente, digitalmente, a gente trabalha digitalmente, precisa ser guardado em ambos os formatos que a gente faz, e a inteligência de como gerenciar isso da maneira mais eficiente possível. Mas, eu disse que existe uma diferença aqui, se a gente trabalha, parece imperceptível, mas é importante, que é, além da digitalização, a digitização dos nossos clientes, o que é isso? Não é tanto digitalizar um papel para o meio físico, mas sim, isso tem a ver com transformação digital, como é fazer com que o meu cliente, o processo que ele nasce digital, ele não tenha que imprimir para depois digitalizar, como trazer essa inteligência de negócio para o meu cliente, para suportar esse novo cenário de vida digital, de ambiente híbrido, de tudo que se transformou, que se atelerou após a pandemia. Esse é um negócio que a gente espera bastante crescimento, vem vendo o crescimento, vem crescimento nisso, e também no cenário de conecta, o cenário de conecta, que é esse tipo de reunião híbrida, de reunião remota, é o que a gente efetivamente mais espera crescimento, a gente mais vê crescimento, por falar nisso, a Record acaba de comprar uma companhia na América Latina, uma videocorp, a ativização nossa, uma companhia que trabalha esse segmento de negócio, mostrando que esse é um dos desafios, esse é dentro do meu chapéu de serviços digitais, esse é o segmento que a gente afosta mais nos próximos anos. Está todo mundo falando de inteligência artificial, o que é inteligência artificial, muda o negócio da Record? Ainda é bastante difícil dizer, de fato, haverá transformação gigante em todas as indústrias, a preocupação que a gente tem ou a solução que a gente tem é que se cada vez mais a gente apoiar na digitização dos nossos clientes, a gente vai ter a base de dados correta para que a camada de inteligência artificial possa ser adotada de maneira mais ágil para o meu cliente. de fato, é um caminho sem volta. E quanto mais digital a empresa estiver, mais fácil eu fazer essa transformação, mais rápido que se faça essa transformação. Aqui dentro da Record, a gente adota algumas algumas táticas de inteligência artificial, a gente já vinha se transformando digitalmente há algum tempo, acelerado pela pandemia que fomos, a gente hoje tem projetos de automatização de processos com robôs, o que fazia uma pessoa digitando coisas que tinha pouca inteligência envolvida, a gente quer dar mais valor à mão de obra que a gente tem, então a gente já automatizou alguns processos e estamos colocando camadas de inteligência artificial em alguns famos da nossa organização comendo o que a gente cozinha, então parte do que a gente vende para os nossos clientes, a gente também trabalha internamente. E para a gente finalizar a entrevista, eu queria perguntar para você sobre inovação. Como é que é possível inovar nesse processo de digitalização? Processo de digitalização é a parte da reengenharia dos processos. Quando você digitaliza um processo quando você olha com um olhar de transformar um processo, transformação digital, você consegue pensar em como fazer esse processo mais ágil, mais útil e por isso que a gente chama esse digitalização dentro da caixinha libera. O que a gente quer libera é porque a gente libera o potencial dos colaboradores das nossas clientes. Como eu consigo olhar para o processo, um processo que hoje é físico ou é híbrido, semi-físico, semi-digital e consigo gerar valores, gerar eficiência e dar para o meu cliente. Mesmo a coisa que eu comecei a dizer que a gente trabalhou internamente para fazer com que o meu colaborador tenha maior autonomia, maior eficiência, maior inteligência no que o emprego. isso que é inovação no processo de digitalização, no processo de transformação digital e é isso que a gente acredita para o futuro. Vocês estão tendo que fazer um trabalho com CIOs, com gestores para mostrar que a impressão, aí eu volto um pouco para a impressão, volto um pouco para essa questão de digitalização, que a impressão não é coisa do passado? A gente entende que o mercado é um mercado bastante maduro. a gente atende várias necessidades do cliente em função da complexidade que se precisa. Então, tem alguns fluxos de processo que ainda hoje, embora estejamos em ambiente de transformação digital e inteligência artificial, que ainda requerem por burocracia ou por processo algo de documento físico. O nosso trabalho parece que confronta a nossa raiz de fabricante, mas o nosso trabalho é como propor para o meu cliente o modelo mais inteligente de processo. Isso implicando, inclusive, a redução de papel. Então, os meus consultores, a equipe nossa, tanto de vendas quanto de pré-vendas, o que faz é fazer uma análise completa do fluxo do processo do cliente. Eu consigo fazer isso em duas fases. Uma primeira fase que é analisando de fora o processo. Uma segunda fase, uma vez que esse cliente tem um contrato de impressão com a gente, consegue avaliar o que ele imprime, quais departamentos mais imprimem, que tipo de negócio mais imprimem, que tipo de documento mais imprimem, trabalhar com uma inteligência artificial. Isso propor para o meu cliente, caramba, olha, você imprime mais um documento XYZ e não necessariamente poderia ser impresso. Ou você poderia ser impresso só a primeira página por hipótese. Ou você pode se imprimir em quatro folhas, quatro páginas por folha. Enfim, esse é o trabalho posterior que a gente faz. Embora pareça confrontar com um negócio de impressão, a gente entende que a gente tem que propor para o nosso cliente sustentabilidade de negócio a longo prazo e não a super prazo. vou te perguntar de novo porque você ainda não me deu a resposta que eu queria. O que você está esperando de 2024 no Brasil? A gente está fazendo nosso plano de negócio para o ano oficial de 2024 neste momento e a expectativa nossa é para um crescimento de pelo menos 15%. A Eco Brasil está apresentando nosso plano de negócio para a Eco Latinoamérica que a gente responde sucessivamente para a Eco e a Japão com o objetivo de crescimento de outros 15%. em cima deste ano que a gente acresceu 15%. ...